Vocês sabem que uma das funções aqui do Quadrinhos na Sarjeta é de trazer autores e autoras que não estão muito no radar das editoras brasileiras, mas que, com vídeos como esse e a repercussão que vocês podem dar para ele, é de botar no radar figuras que eu acho que podem ser muito interessantes de serem lançadas por aqui. É em virtude disso que eu lanço aqui o nome de uma autora que não é muito conhecida e que eu acho ela simplesmente fantástica, que é a Julia Grifferer, ou, como eu acho que poderia ser chamada, já que vai ser uma palavra muito difícil da gente pronunciar, Julia Giffrourer. Quem é a Julia Giffrourer? Ela tem mais desses dois trabalhos, esses são os dois últimos, na verdade, que ela lançou em formato livre, ela também tem vários outros trabalhos, tanto para a internet como em coletâneas. Ela lançou em 2010 Flash and Burn, lançou em 2013 Black is the Color e 2016 foi Lady Waste, que é um quadrinho sobre a peste negra, eu vou falar um pouco mais dele. E agora esse ano acabou de sair Vision, que na verdade é uma compilação de uma história que ela já tinha lançado em capítulos. Por que que ela é bacana? Bom, vamos falar do Lady Waste, que é de 2016 e eu prefiro ele, acho o mais interessante. Bom, vamos primeiro olhar para a arte dela, tá? Ela é uma quadrinista americana, esses quadrinhos aqui, vocês podem ver, estão em inglês. Por exemplo, aqui nesse quadrinho ela opta por trabalhar quatro quadros por pasta, tá? Olhando assim, né, vocês podem ver, vocês vão dizer, ah, não tem nada de muito brilhante, sei lá, na arte. Gente, olha, primeiro, o enredo, tá? Ela consegue trabalhar a peste negra de um jeito, que aliás, pô, 2016 esse quadrinho, ok? 2016. Ele se tornou terrivelmente atual. Ele parece ser sobre a pandemia. Se você não pega esse gibi aqui descontextualizado, não saca de que ano ele foi publicado, você vai entender assim, ah, o autor aqui tá querendo fazer uma série de analogias, como é que tá sendo a pandemia de Covid-19, blá, 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 blá. Pô, não, parece que ela adivinhou. Porque é um quadrinho, acima de tudo, sobre isolamento, né? Não isolamento social, porque isso acontece de certa maneira, as pessoas não se trancam em casa, né? Mas elas acabam, os vilarejos acabam sendo isolados, né? Ou seja, o comércio, ele é completamente, ele para, né? Não porque tem um governante que diz pra parar, mas simplesmente as pessoas estão morrendo, estão adoecendo, então a economia colapsa. E mais do que isso, as pessoas vão se embrutecendo, elas vão se habituando. Esse quadrinho mostra muito bem essa rotina de você estar enterrando, você levar o corpo purulento, podre, do seu irmão, do seu filho, das pessoas, dos seus familiares. Dessa maneira, você acaba, inclusive, se anestesiando diante disso, né? O prólogo é muito bonito, porque a gente acompanha a história de uma menina, pode ver aqui que a mãe está com a bebê, e aí você tem ali um diálogo, você não sabe com quem é, mas aí você descobre que esse diálogo é com a morte. E essa bebê, ela é, olha aqui, essa bebê, ela é enterrada viva. Depois, percebe-se que ela estava viva mesmo, ela foi recuperada, foi resgatada, e de alguma maneira, quando rola a peste negra, ela fica bem, fica saudável. Está todo mundo morrendo em volta dela, mas ela está ali, inteira. E a gente vai, portanto, acompanhando ali, ela no meio daquele vilarejozinho, no fim do mundo, e percebendo como que esses pequenos gestos, os pequenos, como é que a dificuldade enorme de você restabelecer afeto. Por que que dá para fazer uma analogia com hoje? A dificuldade, talvez seja, depois que isso tudo acabar, de você voltar a abraçar, de você voltar a beijar, e não só simplesmente porque esses gestos, em partes, foram abolidos do dia a dia, porque, em partes, eles estão sendo cuidados ou policiados, mas porque, talvez, a gente até possa ainda estar fazendo eles, mas porque a gente parou de se importar. Às vezes, o pior não é você ter parado de abraçar ou beijar, é você continuar a abraçar e beijar as pessoas, porque você não liga se você está doente ou se elas também estão adoecendo. Daí que uma coisa que é um traço muito marcante nos quadrinhos dela é de você ter cenas de sexo, de uma frieza que parece, sei lá, em partes, uma aula de anatomia, e de outro, um olhar bastante clínico sobre a melancolia humana. Não é que são cenas de sexo triste, lamentáveis, não, mas elas não têm qualquer tipo de glamour, qualquer tipo de romantização. Aqui tem uma página dupla de cães brincando com um pedaço de braço. Outra coisa que é muito bacana, que a Julia Giffre faz, são os diálogos. São diálogos bastante naturais. As pessoas parecem que estão realmente vivos. Você imagina essas pessoas do teu lado falando. Então, é um quadrinho que tem uma potência literária gigantesca. E o desenho dela, essa linha um tanto trêmula, rascunhada, mas que mantém uma regularidade, que está aqui no layout. Eu diria até nesse quadrinho aqui, procura, até certo ponto, resgatar um imaginário gótico. Ele corrobora com tudo aquilo que o texto tenta trazer. Ou seja, esses gestos, esses contornos, esses desenhos mais simples, sem grande arte de finalização, ele consegue trazer essa delicadeza que a história exige e muitas vezes produzir o contraponto. Vision, que é uma história mais recente, também é boa, eu acho inferior. Aqui o enredo se passa, dessa vez, no século XIX. É uma história vitoriana, na Inglaterra vitoriana. E é uma mulher que tem uma relação muito esquisita com o espelho. Ela tem uns diálogos com o espelho. Aqui, dessa vez, a brincadeira está numa grade de nove quadros por página. Podem perceber que o traço ainda é mais ou menos na mesma pegada. Já um pouco diferente, porque ali dá para ver que ela tenta brincar um pouco com uma composição mais ligada à arte gótica, que já nem tanto. Aqui lembra mais essas ilustrações justamente ali do final do século XIX. Mas essa mulher começa a ter um diálogo com o espelho. Esse espelho parece que é uma entidade, ou simplesmente ela delirando. E ela está ali numa casa, que a casa em si já transpira algo muito ruim, porque a cunhada está doente, exige cuidados, o irmão dela é um cara meio esquisito, parece que está abusando da cunhada enquanto ela está doente, e parece que também tem uma relação meio esquisita entre ela e o irmão. E tudo circunda a respeito da visão. Esse espelho que fala com ela, ela que tem um problema de vista, e portanto ela vai no oftalmologista, e ali com o oftalmologista está rolando alguma coisa, depois até dá um princípio de romance ali. Então o tempo todo tem esse elemento da visão, que ele é recorrente, mas também desse perder-se diante do reflexo. Isso daí que tem uma certa brincadeira em alguns momentos, eu não vou dar aqui o final da história, mas que faz todo sentido, de você trabalhar com telas pretas, quadrados totalmente pretos. É quando a vista vai embora. Bem, gente, está aqui, estou só comentando, falando dessa artista que, reitero, acho muito importante que saia no Brasil, se eu fosse eu aqui escolhendo, eu não li os trabalhos anteriores dela, também não conheço esses outros trabalhos publicados aí em coletâneas, então pode às vezes ter algum trabalho curto, que também é genial. Mas só pegando esses dois foram os únicos que eu li, e pensando a pandemia, publiquem no Brasil Lady Waste. É um quadrinho fantástico, atual, terrivelmente atual. É isso aí, se inscrevam aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, arrobaquenessarjeta, valeu!